Boa tarde, terça-feira, dia 31 de março, conteúdo de matemática, números que indicam ordem. Caderno de atividades P&B, páginas 29 e 30. Página 29, números que indicam ordem. Número 1, desenhe a seguir nove bolas, uma ao lado da outra. Em seguida, letra A, pinte a terceira bola de verde. Letra B, faça um X sobre a nona bola. Letra C, circule a primeira bola. Vamos lá, turminha! Número 2, Emília e os amigos fizeram uma fila para provar o leite da vaquinha mimosa do sítio da vovó Ieda. Veja, Anitta, Emília, Otávio, Marina, Urbano, Ita, vovó Ieda. Letra A, quem vai provar o leite primeiro? Coloca o nome aqui. Letra B, quem é o terceiro da fila? Coloca o nome embaixo da linha da letra B. Letra C, quem é o quinto da fila? Coloca o nome. Em que lugar da fila a vovó Ieda está? Página 30. Exercício 3. Observe os animais do sítio. Um andando atrás do outro. A seguir, complete o quadro com o nome desses animais ou a ordem que eles ocupam nessa caminhada. Quem é o primeiro da caminhada? Qual é o nome do animal? Vocês vão olhar aqui em cima e colocar o nome do animal que está em primeiro. A vaca. Cadê a vaca? Onde ela está? Qual é a ordem dela nessa caminhada? Ela é a? Segunda. Vocês vão colocar aqui. O sétimo. Qual é o animal que está em sétimo? Vocês vão inserir o nome desse animal aqui. E assim por diante. Matemática. Terça-feira. Agora vamos mudar o conteúdo. Medindo e comparando. Páginas 31 e 32 do caderno de atividades P e B. Exercício 1. Em uma tarde chuvosa no sítio, Anitta e seus amigos resolveram brincar de medir objetos. Brinque você também, medindo os seguintes objetos do seu quarto. Letra A. Meça o comprimento da sua cama utilizando palmo. E aqui nesse espaço, vocês vão colocar quantos palmos a sua cama tem. Letra B. Meça o seu guarda-roupa utilizando o passo. Meu guarda-roupa tem... Quantos passos tem o seu guarda-roupa? Você vai colocar aqui a quantidade. Letra C. Meça a porta do seu quarto utilizando os pés. A porta tem quantos pés? Coloca aqui. Exercício número 2, página 31. Agora, peça a um adulto de sua casa que faça como você. E meça os mesmos objetos da atividade 1. Depois, complete os espaços com os números. Letra A. A cama tem... Quantos palmos? De um adulto. Não esquece. Letra B. O guarda-roupa tem... Quantos passos de um adulto da sua casa? Letra C. A porta tem... Quantos pés? Exercício número 3. Você e o adulto de sua casa tiveram as mesmas respostas? Sim ou não? E por quê? Complete aqui embaixo. Página 32. Matemática. Exercício 4. Continue medindo. Mas agora, usando seus passos. Faça o caminho de seu quarto até a sala. Quantos passos você deu? Coloca nessa linha. Número 5. Um objeto de sua casa que você mediria com palmos e outro com pés. Desenho a seguir. O que você pode medir com palmos? Você faz o desenho aqui. O que você pode medir com os pés? Você faz o desenho à sua direita. Exercício número 6. Quais dos objetos a seguir podem ser medidos em palmos? Assinale. Você vai observar quais desses objetos dá pra ser medido em palmos. Será que um prédio dá pra ser medido em palmos? Vocês só vão assinalar o que será possível medir em palmos. Atividade de matemática por hoje acabou. Um beijo! Obrigado! 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 Obrigado!